I'm dreaming in dreams, bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece, coloring it how I want it to be. Olá! Olá! Vamos brincar de novo? Vamos! Outro desafio. E esse desafio é bem legal. Olha as araras! Zoada delas! Vamos lá! Você está vendo aí? Vem aí, né? Sim. A pá, tem uma pá aí e um lixinho dentro. O desafio é o seguinte, vocês tem que mover só dois palitros para tirar o lixo de dentro da pá e a pá tem que continuar. Tem que formar uma pá novamente. Só pode mover dois palitos. Pode tentar. Lembrando que a pá tem que ficar desse jeito aí, ó. Feita desse jeito. Só o lixinho que tem que sair de dentro. Não pode mexer no lixo. Tem que mover só dois palitos também da pá. Tipo, só dois palitos. Entre os quatro, vocês tem que mover dois. Não importa qual seja. Desde quando movam... Pode mover? Pode. Começa, Gabi. E aí? Ainda o lixinho ainda continua dentro. É? Só de posição diferente, né? A pá agora está com o cabo para o meu lado. Graças a você. Pensa, raciocina. É um cálculo. Tu só trocou o palito de lugar. A pá continua. Só dois. Dos quatro, pode mover. Só pode mover dois. Pode mover entre os quatro, só dois. Nove um, depois eu move o outro. Vai. Não. Aí já não está a pá. Se for mover, tu vai mover três. Aí faz a pá novamente. Bota o palitinho para ficar a pá. Dá mesmo para arrancar o lixo? Dá. Dá. E aí? Pode continuar. Mexer um. Continua o lixo e a pá formada. Só de posições diferentes, né? O cabinho da pá aí. E aí, Graças? Gente, quando a Igual não sabe, a gente acha muito difícil. Mas é tão simples que vocês vão encabular. Eu posso encher? Pode. A última tentativa, tu e a última da Graça. Eu vou mostrar. Vocês já estão desistindo, né? Sim. Sim. Meu Deus do céu. Eu estou pensando como é que eu vou tirar. Um, dois. Continua a pá. Gabi, agora a mamãe vai falar. Aham. Como eu estou filmando. Aham. Pega o palito um. Espera aí. Pega o palito marrom. Marrom, o outro de baixo. Esse aqui. Ajeita certo? Não, mulher. Ajeita a pá do jeito que estava. Só não deixa essa ponta aí passando. Pega o palito marrom de baixo. Não, não tira ele. Move ele para o lado de cá. Para o meu lado. Até chegar nessa pontinha aí. Não, até chegar na ponta azul. Certo. Agora, tu pega aquele azul que ficou lá. Tu até agora só moveu um. Aí, tu vai e faz a pazinha de novo. Meu Deus do céu. Volta e faz de novo. Para quem está assistindo entender. Faz a pazinha com o lixo dentro. Aí, explica. Eu vou aproximar e aí vai mover agora. Move agora. Olha aí, ó. Até agora tu moveu só um. Não. Ajeita a pá. Agora vai. Agora a gente pega isso e volta a pá. Isso. Viu? Eu nem vi esse instrumento todo. Eu tenho que me ensinar como é que você vai se mexer dentro da barra. Não é legal? É. Não é fácil? É fácil. Ao mesmo tempo se torna difícil, né? É. É. Torna muito difícil. Pois é. E aí Obrigado.